E salve salve rapaziadinha, esse que eu vos fala é o Little Fat Crazy of Brazil and Yuri's channel of Little Fat Crazy, um Brazilian player and and player, oh, show, e carai, show cow, 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 ah, moleque, você acha que eu vou fazer um vídeo, pessoal, falando em inglês, metendo a mala e deixar acabar a gasolina do Super Jeep? Jamais, cara, jamais, 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 vocês merecem um vídeo de qualidade. Galera, vamos lá, esse carrinho aqui, o Super Jeep, é um excelente carro, tá, cara? É um carro que durante o início do jogo aí eu utilizava pra... Na verdade, vamos lá, hoje, se meu carrinho, se meu Rally Car tá completão, cara, foi graças às moedinhas que foram colhidas, captadas por esse, por o Super Jeep, cara, é um carrinho que eu acho legal. Quando eu jogava com o Super Jeep, não tinha peças, né, cara, na época que veio o Rally Car, não tinha essa atualização de peças, então, o que que aconteceu, né, o Super Jeep, com o dinheiro do Super Jeep eu comprei o carro de Rally, com o dinheiro do carro de Rally eu fui equipando os outros carros, só que esse daqui acabou ficando meio que, não digo esquecido, né, cara, mas eu acabei jogando menos com ele, mas é um bom carro. E daí eu falei assim, poxa, vou fazer uma prédia aí do Lenda 10, nossa, cara, o Lenda 10 tá ficando, não é Lenda, não vai ser Lenda 10 quando eu pegar, vai ser... Vamos lá, vai ser Fantasma 10, porque não vem, cara, ontem não deu pra jogar, né, bicho? Pedi pra vocês ficarem até tarde aí, eu sei que vocês nem ficaram, mas tá bom. Eu falei que ia fazer, não fiz, cara, não deu tempo, né, eu vou começar a jogar agora, aí eu tô fazendo esse vídeo de prévia, eu gosto de fazer vídeo de prévia, porque aí eu não consigo, não dá tempo de fazer o vídeo que tem que fazer, eu já fiquei amparado pela prévia. Ah, não! Não! Olha lá, ó, 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 tchurma, 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 tchurma. É o Little, é o Little Fat Crazy, oh my God, jump, jump, acelerar, ixi, como que fala acelerar em inglês? Enfim, Little Fat Crazy, jump, oh my God, oh shit, oh, no, 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 fail, fail, oh, jump, airtime, airtime, little, airtime, little, little airtime, airtime, hard, hard airtime, call, 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 move, oh, fail, oh my God, oh shit, oh shit, não, 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 não faz isso comigo, ó, deu pra pegar três moedas, acabou o combustível, é, ó, olha aí o que que vem no baúzinho 7, poxa, veio peça dele, ah, pessoal, olha, new record, é, pessoal, é, muito obrigado aí pela presença, ó, vamos ver como está o nosso ranking, falta pouquinho, ó, falta, 2020, peraí, vamos lá, 2020, ah, pra poder chegar no Lenda 10, cara, mas eu vou aproveitar o ensejo, olha aí quem está em number one of season May, May, é maio, é May, May, season May of Brazilian Player and Rafael S.C.I.T. and Player of Successful and Top One, number one, and season May 2018 of Brazil. Carraca, quanta merda, né, fala, porra, o gordinho, você não sabe nem falar em português, jovem, você quer falar em inglês, é, pessoal, muito obrigado aí pela, pela presença de vocês, deixa seu like, posta um comentário, ah, deixa eu aproveitar, ui, é só bichão, quase deixei uma criança sem doce, quase fiz a criança chorar, brincadeira, deixa eu mandar um forte abraço aí, um salve, um beijo, um amasso aí pro Cauã, né, o Cauãzinho comenta aí nos, na, no, comenta onde, gordinho, comenta no, olha, bicho, enfim, é, posta aí nos comentários, ô, gordinho, manda um salve lá, ô, Cauã, tamo junto, molecote, aí ele fala, se você é o fã, é, isso é complicado, cara, não fala isso perto de um adulto, não, nem perto da, da sua mãe ou do seu pai aí, senão é, complica, né, vai falar lá, eu criei o moleque, né, dei educação pra esse garoto, é, cuidei, aí ele cresce e tem como ídolo aí o, o gordo na, da internet, o, o Crazy Fat, o Little Fat Crazy, o gordinho maluco, é, mas tamo junto aí, ah, outro salve aí pro Lucas, Lucas Aguiar, quem é o Lucas Aguiar, ó, Lucas Aguiar, era o Mutante BR, Lenda 3, cara, Lenda 3, ele fala, pô, tá mandando um salve pro cara que é Lenda 3, ele nem tá jogando, meu, se você ver o recorde que esse moleque fez no Downhill 2, na, na, Downhill 2, eu fiz um recorde, postei lá, né, falei, aí, ó, 16 segundos, tô voando, aí eu tava almoçando, hoje trabalhando, e, pô, vibrou o celular, ele me mandou, ó, gordinho, se foi rápido, imagina aí, eu falei, nossa, cara, você voou, o meu era o Rally Car, olha, vai lembrar disso, o meu é o Rally Car, o senhor é o Foguet Car, ou Foguetinho, moleque joga bem, um salve aí, Lucas, Lucas Aguiar, tamo junto aí, ah, eu vou, eu vou me preparar aqui, cara, vou tomar uma duchinha, tomar um banho, que eu acabei de chegar, cheguei agora há pouco, vou tomar um banho, ah, comer, né, jantar, comer uma salada, fazer a minha dieta balanceada aqui, tomar aquele copão de meio litro de leite com chocolate e começar a trabalhar pra fazer o vídeo de Lenda 10 aí, legal, pessoal, fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, eu não vou falar até hoje à noite, que aí não vai ser até o próximo vídeo, tchau!